Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de Space.game Que é o estilo de joguinho que eu gosto demais, que é o estilo de conquista de território Temos o modo clássico e o modo coronavirus Eu vou jogar o modo clássico porque mano, esse modo aqui eu já joguei, é bem legalzão, mas eu vou jogar o modo clássico hoje com vocês Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, bora dar um play e bora jogar Space.game e conquistar um monte de território, bora lá Para quem não conhece esse estilo de jogo, nós temos que ir preenchendo o território para conseguir aí um máximo de 100% Quando chegam os inimigos, o teu objetivo é vir e cortar a cauda do inimigo e eliminar ele Calma aí, eu já gosto para vocês Deixa eu só achar uma oportunidade aqui para eliminar o meu inimigo Quase que o cara me eliminou, isso sim Ah, eliminado, viram? Eu preciso cortar a cauda do meu inimigo quando ele está fora do território dele Se ele estiver dentro do território dele, não adianta nada Vamos lá, velho Estão conquistando, eu sou o verde e já estou com 5.8% do mapa E não estou em primeiro lugar, hein Eita! Deixa eu, peraí, vou fazer uma estratégia Deixa eu pegar aqui maior E eu vou tentar achar a borda do mapa Porque é... quase É lá que a gente consegue crescer Olha só, mano, os caras são bem espertão Olha só, os caras estão jogando bem Caramba! Eliminou ali, caramba! Estou em primeiro lugar agora, hein Mas eu vou pegar um mega do espação aqui, ó Esse cara vai vacilando e eu vou pegando um monte de espação 11% Eliminaram o gigantesco Nossa! Morri, não! Caraca, velho! Consegui 11.5% Bora jogar de novo Comecei verde novamente E agora é disso que eu estou falando, velho Olha a velocidade que eu pego Mano, dá para pegar muito território assim Olha isso Mano, esse boost ajuda demais Ó, já estou com 7% Vamos lá, minha nave maneirona verdona Bora conseguir aí 100% do mapa, cara Olha, eu vou conseguir 100% do mapa Eliminou o bestão Boa demais Caraca, já consegui mais do que eu consegui na outra partida Mano, boa demais Quase Tem que pegar os caras do pulo Os caras são espertos, fi Os caras são ligeiros Olha isso Que isso, cara? Mas que difícil 13% Agora comecei laranja Bora lá Que que é isso, cara? Cadê a borda do mapa? Nossa, volta, 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 volta Isso que porra Volta, cara Boa demais Consegui 4% já Mano, o começo é a hora mais fácil de crescer Achei a borda do mapa Agora vai ficar mais fácil Mano, achando a borda do mapa Facilita muito, cara Muito mesmo A gente ia crescer Agora é só vir aqui, ó E ir preenchendo pela bordinha Amiguinho esperto Cadê aquele boost que eu achei? É muito difícil achar aquele boost Calma, ó Vou virar aqui E vou pegar um monte, cara Vamos arriscar Nossa Caraca, velho Olha o tanto que eu tô pegando 19% Nossa, quase que eu morri Já tô com quase 20% do mapa Deixa eu vir aqui e pegar certinho a borda Quase eliminei Elimina, elimina Caramba, velho Os caras tão jogando muito bem Cortei e eliminei Vai, 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 vai Cuidado, cuidado, cuidado Boa, 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 boa Tô conseguindo Deixa eu preencher aqui Mano, vamos pegar Eu tô com 24% do mapa Boa demais, cara Tô jogando bem demais Deixa eu vir aqui Mano, eu quero cortar aqui, ó Aqui, ó Nossa 31% do mapa Tô jogando bem demais Com a minha nave laranjona Vamos pegar um monte aqui Ih, lascou Volta, 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 volta Boa Mano, vamos de boinha 34% do mapa Vai, 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 vai Boa, boa, boa 37% Deixa eu ir pra lá Porque eu acho que eles estão roubando O meu território Aqui pra cima Ó, esse amarelão aqui, ó Espertão Então nada, fi, ó Já vou vir aqui Caraca, velho Esses caras são muito bons Olha, quase que eu fui eliminado, hein Quase, quase Não, não, não Nossa, quase que eu morri Quase que eu morri de novo Meu Deus do céu, velho Quase 40% do mapa, hein Boa demais, cara Que legal Podia dar pra escolher Não dá pra escolher? Queria escolher a minha nave Não dá Aqui, não dá Vamos jogar sem escolher mesmo Agora eu sou a nave roxona Cara, eu vou subir aqui Pra achar a borda A borda dá muito ponto Vou arriscar um monte Agora lascou Lascou, 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 lascou Ihhh Boa, boa, boa Consegui Sai fora, rapaz Sai Fora Eliminado Se lascou Eu sou o roxo E tô em primeiro lugar Já vou pegar a borda aqui, ó E cortar um monte, cara Pegou a borda Domina o jogo Eliminei outro, cara Bom demais Azul, 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 azul Ihhh Quase Aqui, eu vou enganar ele, hein Caraca, velho Nossa, é difícil eliminar Não Como assim O cara me eliminou Agora eu sou o Sian Que seria mais ou menos um azul Onde que tá a borda do mapa, cara? Eu quero achar a borda do mapa Eliminado Se lascou Achei a borda Cara, eu adoro dominar a borda, velho Quando vem aqui, ó E vai dominando tudo Eu vou fazer uma estratégia Nossa, eu vou ter que virar aqui Eu vou ter que virar aqui Lascula, lascula, lascula Não vem amarelo Não vem amarelo Consegui um monte Olha o amarelo Amarelo, amarelo Agora eu vou eliminar ele Cortei o amarelo Deixa eu pe... Ah, vai me matar Eu tô arriscando demais, cara Caramba Deixa o like e se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Verdão, hein Vamos lá, verdão Vamos pra baixo agora Achei a borda Caraca, velho Mano, tomara que ninguém me corte Boa Achei a borda, hein, velho Boa demais, cara Tô jogando bem demais Nossa, que verdade Vira certinho E agora ferrou Morri Eu tô arriscando demais Vamos lá O laranjão me deu sorte Vem tentar me eliminar aqui Vem Elimina Tô boa demais Pega aqui, ó Ih, rapaz Lascou Nossa Quase que eu morri Vamos lá Tô em primeiro lugar Com 10% do mapa Bato o vermelho Boa Elimina o vermelho Caramba, tô em segundo lugar, hein O rosa tá na minha frente Ó o rosa aqui, ó Caraca Eliminado Vamos lá, vamos lá 21% do mapa Lembrando que o meu recorde Nessa gameplay Foi 40% Olha só, cara Caramba, velho Que difícil Galera, é o seguinte, mano Tá difícil esse joguinho, hein Mas eu também tentei arriscar pra caramba E consegui um recorde de 40% Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga nesse Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Muito obrigado por assistirem, meu Aquele abraço Valeu e Tchau Tchau Tchau